Nesse vídeo eu quero falar sobre uma expressão que pra mim não tem o menor sentido e significado Mas eu falo ela depois da vinheta Galera, uma expressão que pra mim não faz o menor sentido e eu até gostei de colocar como título do vídeo é Ah, no meu tempo... Alguém já conversou com você e você debatendo e alguém falou assim Ah, no meu tempo... No meu tempo era diferente as coisas Ou no meu tempo era assim que funcionava Ou no meu tempo era desse jeito que era feito Ou no... Ah, puta, no meu tempo era assim que acontecia Ah, no meu tempo... E aí quando alguém fala na minha frente, ah, no meu tempo... Pra mim dá vontade de falar assim Você morreu? Porque o seu tempo é agora Essa conversa pra mim faria sentido se duas pessoas conversando no céu e alguém perguntar Ah, como é que foi a sua vida? Falei, cara, no meu tempo era incrível E aí é muito legal, mas se você tá vivo, cara, o teu tempo é agora Se você usa a expressão Ah, no meu tempo... Significa que você é uma pessoa que parou lá Você é uma pessoa que ainda lá está Que lá ficou, dali não se moveu E quem não está inovando está morrendo a cada dia A tua própria expressão te condena O teu tempo é agora Não importa qual a tua faixa etária aqui, tá? Se você é dos 20, dos 30, dos 40, 50 ou acima O teu tempo é agora Então curte ele, aprende ele, se transforma com ele, muda com ele, evolui com ele Se atualize junto com ele Tem gente que não perde uma atualização de telefone Mas não atualiza uma vez o software que tá aqui dentro O teu software tá desatualizado Tem gente que vive com Windows 94 na cabeça ainda Porra! O teu tempo é agora, se atualiza A vida se aprimora, a vida tá em constante mudança É lógico que às vezes é meio rápido demais Mas se acostuma Se acostuma porque o mundo, você tem que acompanhar O mundo equilíbrio, ele tá num movimento Então a próxima vez que você falar Ah, no meu tempo Você pensa Porra, que tempo que? O meu tempo é agora Vamos viver todo mundo hoje no momento presente É claro que quando a gente se refere a lembranças gostosas A saudades que ficaram pra trás Ótimas experiências que no seu passado estão É tempo sempre de lembrar Lembranças são maravilhosas Mas nunca ache que o seu tempo ficou pra trás Porque você tem muito tempo ainda Sem saber quantos anos você tem Beleza? Porque tempo é intensidade Agora tem uma brincadeira Ah, no teu tempo O que que tinha de bom? Deixa eu fazer essa reflexão saudável Mas saber o que o tempo de todo mundo é agora Principalmente nesse exército Tudo bem que tá se juntando E só gente boa tá se encontrando Mas quero saber nos comentários O que que você gostava no teu tempo? Ah, no meu tempo Tá? Quero saber nos comentários E multiplica Vamos jogar essa mensagem pra longe Que tem muita gente presa lá no passado E precisa começar a voltar pro agora Beleza? Forte abraço a todos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri